Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia que é hoje? Tá meio estranho hoje, né? Hoje é aquele dia que se alguém falar do seu lado que tá com fome de 10 mendigas, é melhor você correr. Só no Brasil que tem essas coisas, né galera? Esse é o SBS, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tenho muito gabarito pra respondê-las. Quer mandar suas perguntas pra aparecer aqui no vídeo? É bem fácil, simples, links aqui na descrição, deixa aí sua perguntinha e bora lá tirar essas dúvidas mendigosas. Vamos lá, vamos começar com a do Igor Oliveira aqui. Será que a Gumbugumunomi anteriormente era conhecida como Nika Nika no Mi? A fruta do sorriso? O nome das frutas são baseados em sons e no último capítulo descobrimos que Nika é o som gerado pelo sorriso. Acho que faz sentido o Garota Alegre ter sido usuário dessa fruta. Também vejo sentido o Kaido falhar ao tentar replicá-la dando origem às suas smiles. Tem coisas corretas na sua pergunta e tem coisas erradas? Primeiro que sim, todas as Akumas no Mi são baseadas em sons. Todos os nomes que você vê, Mera Mera é o som das chamas, Rito Rito é o som do gelo crepitano, menos a do Barba Negra, curioso, né? A Yami Yami no Mi, fruta da escuridão, é literalmente isso. Por quê? Porque buracos negros ou escuridão em si não produz som. É a única fruta misteriosa. Agora, a parte que talvez não seja tão correta é a Nika Nika no Mi ser a fruta do sorriso. Que é o Luffy Sticker. Como é que você vai ligar sorriso com borracha? A fruta do Luffy tá envolvida com borracha de alguma forma. Essa parte de você realmente pegar o som, o sorriso de Nika e colocar no nome, faz até sentido, tá bom? Eu tenho um grande problema com isso, já falei em diversos vídeos, volto a repetir, talvez isso seja um problema pra vocês também, que mudar o nome da fruta do Luffy vai impactar diretamente nos golpes nomeados dele. Então se chamar Nika Nika no Mi, como é que vai ficar o Luffy falando, sei lá, Gomu Gomu no Gatlingan? É muito emblemático, o Oda não pode passar uma borracha nesse nome assim, do nada. Tá bom? Pode ser Nika Nika? Pode ser, tá bom? Mas tá mais implícito de ser alguma coisa ali com Juxi Juxi, Gomu no Ki, alguma coisa relacionada a borracha em si. E eu acho que ficaria um tanto quanto óbvio demais a fruta se chamar Nika Nika no Mi. Mas, como o Deus do Sol parece estar diretamente ligado a Joy Boy, e Nika não parece ser o nome, sim um apelido, e Joy Boy ser o Malcunha, olha que coisa maravilhosa. Então, está no ar, fica ativo aí. São algumas coisas que eu acho que só teriam problemas narrativos para o Oda tentar explicar. Mas as possibilidades são bem reais, visto que faz muito sentido as frutas serem nomeadas conforme os sons. Tem essa coisa do Luffy rir sempre com xixi xixi xixi. Gostaram do xixi xixi? É quase um ASMR. O Luffy rir dessa forma, você tem aí essa coisa da fruta da resina, que cai perfeitamente. Geralmente, os personagens riem conforme o som das suas frutas, com barba branca, com a sua gura, 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 gura. Alguns outros personagens também acabam caindo. Nem todos, nem todos. Mas, alguns utilizam o som da sua fruta como risada. E essa risada do Luffy pode ser uma dica da fruta do Luffy ter algo a mais relacionado a isso. Vamos lá, o Magnum Caos. Você acha que a fruta do Almirante Yokugyu tem a Akuma Nomi relacionada a plantas? A alcunha desse Almirante é Touro Veirodi. Ele mesmo afirmou ter ficado meses sem comer. Caso a Akuma Nomi dele fosse relacionada a planta, ele poderia realizar fotossíntese. Então, eu explicaria como ele ficou tanto tempo sem comer. Essa parte da fotossíntese, eu acho que é a teoria mais aceita pelos fãs relacionados ao Almirante Green Bull. O que acontece aqui? A sua cor é verde, pode estar relacionada também ao tempo. O que mais que representa o verde? Geralmente, o verde representa o tempo, né? Mas você pode relacionar também alguma coisa radioativa, que eu acho que é um pouquinho demais para o outro inserir. Plantas, principalmente madeira, alguma coisa assim. Porque animés são bem emblemáticos, você ter o Mokuton, você ter a madeira inserida na trama. E essa parte da fotossíntese também explica bem. Pode ser uma Zuan, tá bom? A do Crocodilo. A do Jacar. Eu adoro. Eu adoro o fã de One Piece, porque ele vai falar... O personagem vai fazer assim, ó. Ele estua há três anos sem comer. Aí ele vai e procura. Animal que fica três anos sem comer. Aí ele acha lá um jacaré e fala, é a fruta do jacaré. Vou fazer uma teoria contra isso. Ele vai lá. Qual animal tem três estômagos? O hipopótamo. Então, o Barba Negra tem a fruta do hipopótamo. E por isso ele consegue comer mais duas. Ah, tu imagina chegar no final da série e o Barba Negra virar uma desgraça de um hipopótamo. Mas a fruta da planta tá bem ativa. Pode ser uma fruta realmente que, sei lá, pare o tempo. Seria bem legal uma fruta meio zaurudou parar o tempo momentaneamente. Mas seria muito overpower também. Só que se você relacionar essa coisa do tempo, estaria diretamente ligada a essa coisa da relatividade dos almirantes. Porque temos a luz, a gravidade e teríamos o tempo. Seria bem legal, né? Mas o An, eu acho que tem que ser algo tão impactante quanto a fruta do Kaido, da Yamato. Tem que ser uma fruta realmente que cause esse tom a mais. Não pode ser nada abaixo disso nessa parte da série. Loguias são sempre interessantes, independente de quais sejam. Mas é um pouquinho difícil. Pode ser uma paramestra especial. E pode acabar sendo essa realmente de dar a madeira ligada diretamente às loguias. Porque tem que ser coisas relacionadas à natureza. Vamos lá, Walter. Você acha que o Luffy ser reconhecido como Joy Boy tira o peso do personagem? Seria algo como o Naruto, onde ele apenas vai alcançar seu objetivo por estar predestinado a isso? Eu vejo o Luffy recusando isso, simplesmente ignorando e tomando as rédeas do seu próprio destino. Não seria a primeira vez que o Luffy rejeita algo que lhe favorece. Mapa da última ilha que o Rey queria lhe oferecer. Ou o diário do Zef, entre outras coisas. Vamos lá, Walter. Eu não acho, de forma alguma, que Luffy ser Joy Boy tira o peso do personagem. Pelo contrário, fico muito empolgado com isso. Grande parte dos fãs também. Todos esperavam e todos fizeram a ligação dos pontos. São muitas coisas que ligam Luffy à persona de Joy Boy. Temos a profecia dos dois soberanos que iriam voltar. Que as valeias cantam em alegria. A cena do Luffy chegando no novo mundo. Acho que a partir daquele momento, não tinha como você não correlacionar o Luffy com a figura de Joy Boy. Tá bom? E temos toda essa questão de vontade herdada. Sempre muito bem trabalhada na trama. Ao longo desses vinte e tantos anos, a vontade herdada existe. Então a coisa do destino é real. Um personagem que falou em cumprir algo, a sua vontade é tão forte que outra pessoa vai acabar herdando. Uma pessoa com os ideais parecidos. E vai completar essa missão que não aconteceu. Você falou aqui sobre Naruto. Qual o grande problema narrativo de Naruto? Eu sou fãzado de Naruto, tá galera? Mas existe sim um problema grandíssimo na série. Que acontece o seguinte. O Naruto surgiu como ser um personagem que ia contra a maré. Ele tinha toda essa superação. Ele sofria bullying. As pessoas não gostavam dele. Tinham medo. Ele tinha um demônio preso. Então ele queria ser o Hokage. Ele tinha essa coisa de se superar e se tornar o maior de todos. E do nada, do nada, foi inserida a coisa da predestinação. E assim, não tem nenhum problema em uma série colocar essa coisa do personagem ser destinado. Isso acontece em quase todas as séries. Qual que é o grande problema? Existe uma linha muito tênue entre você criar um plot twist e você criar um deus ex-máquina. E no caso do Naruto, foi isso que aconteceu. Não foi gerado um plot twist. Quer um exemplo de um plot twist iradíssimo. De uma coisa... De um personagem predestinado. E o Yu Hakusho. Aquela cena em que o Yusuke está lutando contra o Sensui. E do nada, o Raizen toma conta do corpo dele. Você fala, caramba, de onde que saiu isso? O que que é? Não estou entendendo nada. Isso foi um baita de um plot twist porque pegou a gente desprevenido. Já Naruto, realmente caiu como um deus ex-máquina quando você insere o destino sem trabalhar ele de forma diferente. Então, como eu disse, é uma linha muito tênue. E você pode ver que são duas senas praticamente iguais. Yu Hakusho e Naruto. Porém, desencadearam coisas que os fãs acabaram não gostando. Tá bom? Então, eu acho que em One Piece, de forma alguma, o Luffy ser predestinado vai atrapalhar ele. E é como você disse. O Luffy não vai se importar por ele ser o Joy Boy ou qualquer figura. O Luffy é o Luffy desde o começo até o fim. Ele vai fazer as coisas do jeito dele. Mas as coisas que ele faz sempre acabam indo para o mesmo lado da vontade herdada. Tá bom? Tiago Souza. O que eu estava pensando aqui é que se o outro juntar o despertar do Luffy com o Gear 5, é tipo ser outra forma do Luffy, mas sem o despertar. Então, são duas coisas completamente separadas. E muito provavelmente a quinta marcha só é alcançada pelo despertar. Está dando a entender isso. Visto que o Luffy parece estar despertando a sua Kumonomi. Então, a quinta marcha só vai ser possível com essa alteração da sua fruta nesse ponto. O que eu acho que está acontecendo? Que é a coisa mais simples do mundo e estamos tentando achar respostas demais para um pequeno quadro ao qual não temos muita êfase ou contexto. Eu creio que o coração do Luffy está batendo aceleradíssimo. Mais do que o G2. Seu corpo está super aquecendo. É só ver o vaporzinho. E a sua borracha está derretendo. Então, é isso que está acontecendo nessa cena na minha visão. E essa é a parte do despertar do Luffy. É onde ele vai conseguir realmente tudo o que ele tocar, aquecer a tal ponto e passar a parte da borracha. E fazer coisas malucas como o Katakuri ou inventar coisas novíssimas. Mas acho que o despertar parece realmente ser a parte importante para o Gear 5. E sempre, sempre pensávamos, pelo menos eu, que o Gear 5 viria antes do despertar. Eu sempre pensei isso. Ou, aliás, a quarta forma da quarta marcha, que seria bem mais legal. Rômulo Oliveira. Você acha que o Sanji ainda vai aprender o Renkyaku, o Chute Cortante, mais uma das técnicas do Hokushiki? E será que ele precisa? Porque o Sanji foi confirmado com as chamas azuis. Exatamente. Ficou sabendo dessa ou não? Você que manda tabelinhas de chamas azuis. O Sanji foi confirmado por ter chamas azuis. Mas eu acho que foi somente a capa ali que o Oda desenhou. Porque o Zora aparece com chamas verdes. E Ema foi desenhada já com chamas roxas. Mas o que significa? Por que o Sanji tem chamas azuis nos seus pés? Foi exatamente naquela cena contra o Queen, onde ele acaba fazendo um revestimento completamente novo de haki de armamento nas suas chamas. Ele acaba mesclando, achando tonalidades completamente novas. Eu achei insana essa luta do Sanji com o Queen. Então ele cria novas tonalidades para o haki de armamento. E com isso, por conta do seu exoesqueleto, consegue aquecer mais e mais as chamas do seu corpo. E lá no mangá ela surgiu como uma chama branca, se você notar. Achei bem curioso. E o Oda acabou por desenhando, por ser assim, uma chama tão forte que acabou ficando azul. O que isso significa? Que vai ter Sanji vs Akainu. Amantes da chama azul podem anotar. Foi o Sanji, não foi o Sabo. Então ele vai lutar contra o Akainu. Mas eu acho que ele não precisa do chute cortante, visto que agora ele tem golpes muito destrutivos. Essa coisa do seu exoesqueleto já é um power-up incrível. E o Sanji só precisa realmente colocar novas técnicas misturadas com esse revestimento do haki e com a sua alta temperatura. Mad, sobre o Unpunchman. Quanto você acha que o Murata pode incrementar no mangá a luta do Garou contra a Saitami? Qual nível que o Garou pode chegar depois dos últimos capítulos? Ele conseguiria vencer Tatsumaki ou Orochikos? Excelente pergunta. Eu fiz até um vídeo sobre isso ontem. E sim, pode esperar que no mangá a luta Garou vs Saitama vai ter um nível acima do que foi contra o Boros. Desde que saiu na webcomit, já era flertado que o Garou poderia ultrapassar o Boros. E qual que é a sacada? No mangá, o Murata deu um power-up a todos os monstros da associação. Inclusive, deu transformações completamente novas, inéditas, visto o esperma platinado. Se você não leu o Unpunchman, vai lá ver o esperma dourado, o esperma platinado. Vai ser uma explosão aí na sua cara. What? O esperma platinado não tem na webcomic, fonte original do mangá. Visto que todos receberam power-ups, com toda certeza o Garou vai ter uma forma completamente nova. E vai sim ser uma coisa absurda. Talvez levando até o Saitama a ficar super sério. E não somente sério, como foi contra o Boros ali. Então podem esperar realmente uma luta a níveis superiores. Quanto a sua pergunta, vencer Tatsumaki ou Orochikos. Bom, na webcomic ele tirou a Tatsumaki pra nada. Orochi como não existe lá, é somente aqui pelo mangá. Eu acho que ele teria problema no início. Mas como a sua adaptabilidade permite que ele volte sempre mais forte, forçando seu limitador. Quanto mais próximo da morte, mais forte ele volta. Sim, ele também derrotaria. E é o que vai acontecer agora no seu processo de monstrificação contra o Saitama. Porque cada porrada do Saitama é morte, escrita na mão. Então, o Garou volta por conta da sua resistência. A sua regeneração que vem depois da monstrificação. Ficando sempre, sempre, sempre mais forte. Então estou muito ansioso e aguardo uma luta muito maior do que foi contra o Boros. Tá bom? Vamos lá ver o esperma platinado, se vocês não viram ainda. Matheus José, se o Gon continuasse treinando e lutando. Eventualmente tornei ali o mais forte de Hunter x Hunter. E o Kirua, em que nível eles estariam? Que saudade de Hunter x Hunter. Estavam há duas semanas, duas semanas, falando que a Jump faria um grande anúncio de Hunter x Hunter. E obviamente que eu fiquei mega ansioso. Ontem saiu o anúncio. Eles vão fazer um exame Hunter em um estádio durante a Golden Week. Sim, é um exame Hunter. As pessoas vão lá e fazem um... Era sempre assim. Eles falam um grande anúncio de Hunter x Hunter. Você vai ver um jogo de celular. Vai ver uma estátua. Exame Hunter. Quem vai participar de um exame Hunter no estádio? Quero a volta do mangá, ô Togashi. É sempre assim. Eu sempre caio no bait que Hunter x Hunter vai voltar. Sempre. Os caras pegam uma notícia de 2012, colocam 2022 e repostam. Eu acredito. Eu vou procurar e não tem nada disso. Mas enfim. Eles se tornaram ali o mais forte de Hunter. É muito relativo. Visto que o Nen tem diversas possibilidades e variedades. E cada personagem tem a sua fraqueza em determinado ponto. Mas pelo que vimos do Gon adulto, aquele foi o maior pico de energia da série de Hunter x Hunter. Não que ninguém possa ultrapassar. Meruen, pós-bomba, certamente estava muito mais forte. Ou o Netero na sua juventude. Tá bom? Então, mas ele poderia ser sim o mais forte. Sem dúvidas. Visto o seu poder. Ele quer praticamente também uma bomba nuclear quando ele usa o John Junkie. Já o Kirua, com toda certeza. Porque o Kirua é muito mais letal do que o Gon. Eu acho que os dois estariam no mesmo nível. Mas o Kirua teria muito mais letalidade. Enquanto o Gon teria muito mais poder de destruição. João Bernardes. Quanto tempo de vida você acha que o Luffy ainda possui? Levando em conta que ele perdeu tempo de vida usando o G2. Com o tratamento de Vankov. E talvez acabe perdendo um tempo de vida com essa nova forma. Muito bom, João. Ninguém está comentando sobre isso. Somente sobre a fruta cera do Nika. A fruta cera Juxi. A fruta cera do esperma platinado. Ninguém está comentando que se o coração do Luffy está batendo mais acelerado. E o G2 já era extremamente letal para ele. O Luffy agora pode acabar entrando realmente naquela parte. Da tal comentada doença incurável como o Roger teve. Olha que coisa legal. É uma possibilidade muito real. Eu fiz um vídeo sobre isso. Sobre o Luffy realmente morrendo. Ficando doente. Que o Chopper. A cura que o Chopper vai achar. Vai ser aquela que não conseguiu salvar a exemplo o Roger no passado. Teria essa repetição. Mas o que levaria o Luffy a ficar doente? É muito difícil. E tirou dele esquecer alguns enredos colocados na série. E essa parte do G2 consumir a sua vida. Lembrando que isso era pré-timeskip. Tá bom, galera? Depois o Luffy começou a trabalhar no pós. Isso já não consome mais a sua vida. Por isso que o G3 também não deixa ele pequenininho. Então não tem mais consumo de vida. Isso é pré-timeskip. Só que temos uma outra coisa que foi muito perigosa também. Que foram os hormônios do Ivankov. Que tiraram muitos anos de vida do Luffy. E com isso se criou a ideia de que... Pô, será que o Luffy vai ficar doente? Visto que ele gastou muito tempo de vida utilizando o G2 pré-timeskip. Aí tem essa coisa do Ivankov. E isso daqui pode ser a prova que sim. Que o Luffy vai acabar entrando aí num caminho pra uma morte sem volta. Tá bom? Sendo realmente a sua última jornada. E o Chopper realizando o seu sonho de achar a medicina, a cura que cure tudo. Usando a primeira vez no seu capitão. Seria fantástico. Eu sempre bati na tecla que o Luffy ter um Gear 5. Ou ter esse despertar agora. É muito perigoso pra ele. Porque no G4, 10 minutos de Haki já o deixam completamente exaustos. Ele entrando nesse modo agora. É um risco real pra sua vida. O Luffy já quase bateu as botas aqui com o Kaido umas 5 vezes. Porém depois que acabar essa luta. Eu acho que ele vai começar a definhar aí nessa doença. Vai começar a tossir sangue ali. Igual foi com o Roger. Podem anotar aí. Pode ficar ligado. Calme Jaimito. Será que o Barba Negra quer a fruta do Moria pra usar o Ace contra o Luffy? Não, não consigo ver o Barba Negra fazendo isso. O Ace seria somente um zumbi. Barba branca. Qualquer um que voltar, ele somente um zumbi necessita de uma sombra poderosa. Você acha que usar o Ace pra quebrar o Luffy? Eu acho que seria um efeito completamente contrário. O Luffy ficaria extremamente furioso por violarem o corpo do seu irmão. Eu creio que o Moria vai ser utilizado pra reviver alguém que possa dar informações ao Barba Negra. Talvez seja algo relacionado ao tesouro sagrado de Mary Joyce. Que parece ser um corpo. Visto que é uma coisa que apodrece rapidamente. Temos aquelas câmaras congeladas do Insama. Pode ser alguém de Ohara. Quem sabe o Professor Clover, eles reviverem alguém de Ohara pra ler os poneglyphes. Ou contar segredos que eles descobriram como o nome do Reino Antigo. Isso daria uma vantagem grandiosa ao Barba Negra. Por quê? Luffy não quer spoilers. Luffy não quer o Diário do Zef. Não quer que o Rey diga nada. Não vai querer ler o Diário do Odém. Barba Negra não quer esse sabedinho. Barba Negra é o oposto. Se um cara chegar e falar, quer saber o que é um pistol? Ele vai falar, eu quero. Então ele pode ir atrás de spoilers com a fruta do Moria. Reviver alguém de Ohara. Seria bem mais impactante vermos o Professor Clover. Do que termos o Ace voltando como um zumbi. Beleza? Herbert Ferreira, após essa morte, entre aspas, do Luffy. Será que seu River Card vai queimar? E com isso veremos Sábado e a grande frota dos Chapéus de Palha aparecerem em Uano. Ou Luffy já morreu quase cinco vezes em Uano. Luffy já foi nocauteado pelo Kaidu. O Luffy já pegou o vírus, a chikungunya lá do Queen. Quase bateu as botas. O Luffy foi nocauteado pelo Apu. O Luffy foi jogado de Onigashima. O Luffy morreu de novo agora. Então, assim, se esse River Card dele tiver que queimar, começou a queimar lá na Capitola das Flores. E não vai ser agora. Tá bom? O grande problema da grande frota de chegar em Uano é por onde diabos eles vão entrar. Eles não podem acessar pela Cachoeira. Todo mundo que entra pela Cachoeira acaba perdendo seu navio. Acaba naufragando, encalhado. A única entrada é a entrada secreta lá de Onigashima, ao qual temos aquele acesso que o Apu chega com os Numbers. E a grande frota não sabe. Então, não acho que teremos grande frota chegando em Uano. E se chegarem, vão ficar ali nas cercanias, apenas lutando contra os navios do governo mundial. O Sábado, bom, o Sábado não sabemos o que aconteceu com ele. Ele deve estar preso, pronto para ser executado. Também não pode vir ao resgate. Beleza? Mas eu acho que, quanto ao River Card, não é agora que ele vai começar a queimar. Se tiver que queimar, já começou há muito tempo. Felipe Tedeschi. O despertar do Luffy é se tornar Nika ou se tornar Joy Boy? Se os tambores de Joy Boy foram as batidas do coração do Luffy, qual a possibilidade do Luffy perder a personalidade dele? Eu sei que vocês estão com muita dúvida, Dias. Você até acabou respondendo a sua questão aqui sobre o Luffy. Está gerando muita dúvida. É melhor esperarmos um pouquinho o capítulo. Mas vamos lá. O despertar do Luffy é se tornar Nika ou se tornar Joy Boy? Não é, galera. Não é. Quando o Zunisha diz Joy Boy está aqui, é justamente pelas batidas do coração do Luffy. Que começaram a bater em um ritmo que acaba ligando que Joy Boy no passado tinha a Gomu Gomu no Mi. Acho que é isso a informação que mais podemos fazer uma conexão. Luffy pode perder a personalidade? Vou ser sincero. Eu confio bastante no Oda como escritor. Eu odiaria que qualquer persona reencarnasse no Luffy naquele momento. Tomasse o controle do Luffy. Porque ele trabalhou tão bem em vontade herdada. E pensem o seguinte. É Luffy versus Kaido. Se alguma outra figura toma conta do Luffy para derrotar o Kaido. O quanto Luffy odiaria isso? Não teria falado dos fãs. Porque os fãs também torceriam bastante o nariz. Então, essa cena do Luffy. O que aconteceu? Despertar do Luffy é se tornar Nika ou Joy Boy? Não. Não é. O Zunisha não sentiu seu velho amigo. Ele sentiu um som que escutou há muito tempo. O mesmo som dos tambores de Joy Boy do passado. Então, vai ser o Luffy nessa luta. Com toda certeza. O seu despertar. Vai trazer um novo poder. Novas formas de se lutar. O Luffy assumiu o manto de Joy Boy. Porque ele herdou a sua vontade. E não porque ele vai ser controlado por alguém. Possa estar completamente errado. Não sabemos o que o Oda prepara. Mas, como eu disse. Confio nele. Eu não gostaria que alguém assumisse o controle do Luffy. Ele que tem que derrotar o Kaido com toda certeza. Beleza? A Gomu Gomu no Mi. Vai mudar. Vai ser uma outra fruta. A fruta da seiva. A fruta do esperma platinado. Também é uma incógnita por enquanto. Como eu disse. Eu acho que as coisas são bem simples nessa cena. O coração do Luffy acelerou. Sua borracha está derretendo. E aí com isso ele vai conseguir novos poderes. E o Oda ele gosta de enganar. De jogar pontos aqui e ali. Para você falar. É isso com toda certeza. Para ele poder enxergar e falar. Não. É só o Karibou ali. Que está com a lama por detrás do Luffy. Está puxando ele. E você está achando que está acontecendo alguma coisa aí. O Karibou que é Joy Boy. Ele está salvando o Luffy. Sacou? É mais ou menos assim que o Oda trabalha. Vamos esperar sair o próximo capítulo. Porque agora vamos acabar ficando maluco. De tanta teoria e tanta explicação que tentamos tirar. Tá bom? E é isso. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Mandem as suas perguntas aí no vídeo. E até a próxima. Valeu por assistir. Fui.